Caraca, a gente vai ter que fugir, infelizmente. É, botar um negócio no braço. Não, muito legal, as criaturas muito bonitas e tal, mas... Precisava? É, precisa. Nota zero, adorei. Nada contra em querer botar uma raça nova aí no cenário da ferradura, mas pô, os caras já chegaram na batalha, eu teria uma ideia melhor com o primeiro encontro, talvez trocar uma ideia, tomar um chá, uma pinganã, eu acho que seria um pouco mais elegante. Qual é o nome que tá escrito ali? Veque. 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 Veque soldado. Ah, esse é o soldado, agora tem o... Monstrão. O veque pai. Olha o bicho vindo. Veque papai. Nossa. Não é abissal. Não é abissal. Não tô ouvindo aqui. Não é abissal. E esse grandão aqui olha diretamente de cima pra baixo, assim, pra Francesca, assim, e faz um pouco... Será que é o chefe? O grandão? Ou ela? Tamanho não é documento. Chiara. Prova que tamanho é documento, Chiara. Vai. Beleza. Eu vi esse bichão fazer o seguinte. Respirar fundo, bater no peito, é... Second Wind, vou recuperar a vida. Três mais oito, vamos assim. Recuperei um pouco de vida com uma ação bônus. Ainda vou atacar. Eu vou atacar... Você também desataquei essa. Sim. Eu vou atacar a Francesca. Normal mesmo. Porque a vida é dura. É isso mesmo. E eu vou com... Vou com o Shep Chute, que é... Quem não arrisca, não petisca. Exatamente. Se é pra arrepiar, arrepita. Quinze mais cinco. Vinte. Acertou. Três mais dezesseis. Desenueve. Desenueve. Então, mais um ataque, Shep Chute, Extra Attack. Ai. Seis mais cinco. Isso. A nela ainda também. A nela ainda também. Onze. Errou. Mas ela já está avariada. Ótimo. Eu vou então... Eu vou ficar no lugar. Esse aí. Depois da Kiara, são os Vecas. Eles se movimentam 40 feet. Oito quadrados. Estão dezesseis quadrados. Na direção da forja. Não, mentira. Eles andam devagarzinho. Eles andam oito quadrados só. Detalhe. Eles não estão correndo pra batalha. Eles estão andando, tipo assim... Ameaçadoramente. Ótimo. E os olhos deles estão completamente vermelhos. Mas eles também têm a mesma feição da Francesca. De que eles não estão em frenesia. É como se eles estivessem em êxtase. Não em frenesia. Entendido. Ah não. Tem os devaladores de intratas também, né? É. Movimenta eles. Oito quadrados. Eles conseguem atacar? É lascou-se. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sete. Bater na Edge. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não consegue. Essa aqui fica aqui. Oito. Estão na Edge. Dezenove. Porra. E aí ele tenta devorar o seu indireto. Rola uma salvaguarda de inteligência. Pelo menos... Que burra, né? Que burra essa força. Putz, é só... Não, a minha sabedoria que ficou foda mesmo. O intelecto do cara já foi devorado. Já foi, já. Eu vou deixar... Dezessete mais dois. Toma. Aqui não. Washington. Nada acontece. Ele pula em você assim, tenta comer seu... Essa é muita parte. O seu cérebro... Opa, aquele outro ali consegue devorar o intelecto também. Tem range esse ataque. Ele vai no... Vai no... Vai exatamente. Vai no Jonas. Cara, tudo meu. Rola a salvaguarda de inteligência. É... Proficiência 4. Não é 2, 6. Beleza. Dezesseis. Passou. Uh! Você sente a sua mente assim. Acabatando minha mente. Mas ele não devorou o seu intelecto. Eu sou muito esperto para ver. Baldum. No limite. Baldum tá. Tá bom. Vamos lá. Simbora, pessoal. Vou ficar aqui, ó. Vem aqui, ó. Dá uma cutucada nesse cérebro. Vou aproveitar que agora eu tenho uma perna mágica, que ela guarda magias. Sua perna faz isso, né? Ah, eu tenho um negócio de guarda magias também. Vocês vão ver ainda. E eu vou bater ela no chão. Ah! To the wave! Vou dar ali uma onda trovejante. Para pegar nesses dois aqui. Teste resistente de constituição. Dificulidade... Quinze. O veterano tirou quinze. Ele toma ou ele passa? Ele passa, né? Não. Ele passa, ele passa, ele passa. E o cerebrozinho se lascou-se. Dois de oito de dano aí nesses trouxos. Quatro e seis. Dez de dano. Ele toma metade, né? Toma cinco. Você somou alguma coisa? Não, só dano seco. Então, os dois caem. O cara já estava frito, né? Ele não volta a fuga. Ele volta com capenga. Ele voltou e já estava todo caro finido. Vai ser legal. A minha alma espiritual ignora, né? Então, um, dois, três, quatro. Vai rolar um embate aqui. Vai rolar um embate aqui. Os pokémons brigando. E aí, vocês escutam uma voz. Vocês reconhecem a voz do Morgan Nilo. Assim que terminar isso aí, Balthum, usa aquela magia de novo. E eu vou tirar vocês daqui. Vocês escutam do meio de vocês. Que magia de novo? A névoa. Ah, tá. Ah, tá. Boa sorte, Jonas. Aí, agora, é o Jonas. Ele já está com a manopla aberta, assim, para você botar o braço. Ela está incandescente. Ah, eu sabia que não ia ser fácil. Eu sabia que ia ter alguma pegadinha. Vou falar para o Balthum. Balthum, segura aí. É nóis. É nóis. Vamos. Arregaçar a manga. Pá, deitar no... Deitar na lava viva aí da manopla incandescente. Vamos ver se você não desacorda pelo dano. Oito de dano. Não tem que... Você não falou que ia ter que rolar o teste. Sim, mas você está opositalmente colocando dano. Aí, agora, você vai rolar o teste. Entendi. Constituição... Ai, meu Deus. Quatorze. Total? Três mais um. Quatorze. Tá. Aí, você vê a Astrid botando... Você botando o braço. Subindo aquele cheiro de carne queimada assim. Ela botando a parte de cima. E aí, você vê que ela também está... Tipo assim, está fazendo as preces. Então, em alguns momentos, ela está com a luva de proteção. Mas ela pega na parada incandescente também e queima a mão dela. Ela bota o primeiro parafolzinho assim. Pá, bate no seu turno. Bota o segundo. Pá, bate no seu turno. Vai fechando a manopla em você. Logo em seguida, o turno dela, coincidentemente, nas iniciativas. Ela... Pá, bate no segundo. Pá, bate no terceiro. O quarto. Aí, ela fala, eu terminei por aqui. Aí, ela passa a mão assim na cabeça. A luva dela toda queimada. Tem que estar um dano nela também. Terminei por aqui. Ah! Ela terminou. Segurando a mão assim, carne viva. Ela terminou. Terminou. A Francesca olha para o Alpha. O Alpha está com aquele olhar julgando. assim, a Francesca. Tipo, isso não está funcionando. Aí, ela, meio desesperada assim, ela... Ah, meu comando! Aí, ela aponta. Agora! E aí, sai uma saraivada de flechas. Ih, louca! Todos vocês rolam uma salvaguarda de destreza. Essa aí é comigo, ei! É aí que eu falho. Dois! Caramba, não, velho. Dois... Seis mais três, nove. Não. Dois mais nove, onze. Quatorze menos um, treze. Onze mais oito? Dez nove. Passou? Treze de... Perfurante. Eu tomo só metade porque eu tenho invasão. Você viu as flechas vindo em câmera lenta assim? Você só... Só tomo uns fast-pulls. E o restante... Tomaram, né? Nossa, já pega o manos da manopla. Tomamos, né? Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem um. Não, não, pô. Vai que é isso que explode. Exatamente. Uma flecha, né? É. Esquece que eu falei, esquece que eu falei com a senhora. Na sequência, Kiara. Vou dar uma charba para o chute do turnelo. Vamos rezar o que tem. Tá. Onze mais cinco. Dezesseis. Errou. Dezesseis errou? Como só isso? Pica chapsuoso. Ah, pica chapsuoso. Vou de novo. Dessa vez, ela gastando um ação bônus para mirar. Então, meu extra está aqui. Então, com vantagem. Dezessete mais cinco. Esse pega. Acertou. Então, vamos lá. Tá na hora da mão. Um deu oito. Mais dois de sneak. Mais... Mais dezesseis. Mais dezesseis. Ó. Toma. Seis. Ai, oito. Mais dezesseis. Vinte e quatro. De quatro. De quatro de dentro. Chaclacláu. Ai. É, ela, Francesca, tá tipo assim. Aff, véi. Queria ter matado ela. Saco. Baldu. Não, Ed. O Morgan fala. Pessoal. Assim que o Baldu usar. Corram na minha direção. Vocês escutam a voz mais ou menos ali onde está a Kiara. Quando eu ouço isso, eu vou preparar um Chuva de Adagas para caso a gente não consiga ter algum inimigo perto que alcance a gente. Enquanto eu estou esperando para ver se o Baldu vai, se a gente vai conseguir fugir. Ok. Então, preparado. Lembrando que quando o Mago prepara uma Magia, você gasta ela já. Mesmo que não... Sim. É. Baldu. É isso, né, guys? Vambora. Vou pegar a minha Névoa Obscurecente, mas eu vou castar ela de nível quatro. Que para cada nível que eu aumento ela, aumenta seis metros. Tampar a praça inteira. É. Só que aí dessa vez eu não vou ser tão burrinho assim. Eu vou usar para, tipo, uma neblina pegar daqui. Ou um pouquinho daqui assim. Para lá. Entendeu? A gente fica com a visão fora e eu já vou... Toma aí na tua cara, seus poluidores. Tá bom. Na hora que você usa isso, o Morgan aparece atrás de vocês e fala, por aqui, tem uma tampa de bueiro bem ali, embaixo do livro de jogador. Eita. Olha só na que é verdade. Ah. Estava tudo planejado o tempo todo. Esse mestre é um danado. Vocês entram dentro do bueiro rapidamente, o Morgan parece ser bem ágil ali na... Levantar o bueiro. Vocês vão descendo, descendo enquanto a Névoa ainda está ali. Ainda conseguem ver de rabo de olho os Vecs chegando em cima da Forja. E aí de dentro da neblina sai o Vec Alpha assim. E aí com essa garrinha dele assim, ele pega a cabeça da Francesca. Imagina aí o que você vai fazer com você. A gente vê isso, né? Vocês veem isso de cantinho assim, dentro do bueiro assim. É. Pelo menos ela morreu, né? Já vou descendo perguntando pra galera, ou pra Astrid assim. Quem diabos eram esses bichos, essas pessoas? Como que eu vou saber? Vocês que estão fazendo bagunça aí, eu não sabia nem que diabo foi essa lua em cima da gente. Aquela história do Razok falando que ele quer devolver o mundo aos seres primordiais, digamos assim. Se eles são seres primordiais, porque eles estariam atrás da Astrid? Ah, eu não sei, Gabi. Mas esses são os seres primordiais? Não parece. Eu tava achando que era aquele minhocão que vocês estavam descremendo, gigantão. Ah, mas ele é o chefão da raça. Não, o minhocão tá na lua. A Francisca tinha a cabeça de lula, isso pra mim parece mais um ser primordial do que esses bichos aí. Os Vecs são seres criados dentro de uma pressão atmosférica muito maior lá do plano astral. Eles são seres das profundezas. Isso faz com que eles tenham desenvolvido naturalmente carapaças duras pra aguentar tudo isso. Cara, a gente joguinho assim, né? Isso, dentro do esgoto. A questão é a seguinte, a gente conseguiu fazer a primeira parte da parada, né? Que é conter a explosão. Deu certo, Astrid? E Andu, como é que eu vou saber? Eu fiz o meu melhor. Você olha a manopla agora, tá esfriando, tem vários detalhes com os engastes mágicos. Ela é uma ferreira lindária. Então, tipo, algumas pedras mágicas, assim, tipo, selando o seu poder. E você sente aquela sensação que você tinha que o braço explodir a qualquer momento, ela passou. Tem os dedos. Tem os dedos reticulados, assim? Sim. É como se você estivesse usando uma armadura, sabe? Ela nem limita o seu movimento, nem nada, não. Vocês vão acompanhando o Morgan e a Astrid pelos esgotos. Tinha um determinado momento que, entre uma encruzilhada e outra, o Morgan fala, Pera, aqui. E aí ele olha pra cima, assim, e tipo, arranca um pedaço de rocha falsa, assim. E aí tem uma escada escondidaça. Aí ele começa a subir. Vai por aqui. Vocês vão atrás. E, eventualmente, ele tira um fundo falso de uma casinha que parece ser um esconderijo pré-montado pela mão na maceta. Ok. Aí a Astrid entra também. Pela mão na maceta, não? Não é pela mão na maceta. Ok. E aí vocês entram dentro da casa, sobe assim, tem as cortinazinhas, é uma casa simples de um andar só. Tem as cortinazinhas. Vocês estão vendo que, na rua, vários desses vex estão passando. Os humanos que estão em frenesi, os vex não atacam eles. Eles parecem, inclusive, que são meio aliados. Só que eles ficam com aquele ar de sanguinolência, assim, babando, tipo... E, tipo, maltratando outros humanos que não estão em frenesi. Sabe, vocês veem alguns humanos, tipo, ah, socorro! E, tipo, o pessoal correndo atrás, esfaqueando e tal. Um caos. É... Noite do expurgo. Nessa lua sangrenta. Aí o Morgan tá segurando a cortina, assim, aí ele fecha a cortina. Bom, pelo menos aqui é um lugar seguro pra vocês fazerem um descanso. A gente não vai conseguir ir pra Ordem da Lotus daqui, nem pro Refúgio da Mola Macenta. Descanse o tempo que vocês conseguirem e a gente conversa. Você sabe o que tá acontecendo? De onde saíram esses... Diabo. Eu acho que isso é uma coisa nova pra todo mundo. Imagino que tem alguma coisa a ver com essa lua. Eu não tenho a menor ideia. Eu tô tentando contactar o pessoal do Ordem da Lotus, mas eles parecem que estão igualmente... É... Ocupados. Ataques simultâneos foram reportados em todas as cidades de Paré-Tian. E acredito eu que de outros lugares da ferradura também. Nesse meio tempo, a Astrid tá tirando o avental dela, as ferramentas pesadas, assim, e tá sentando e respirando. Eu não tenho mais idade pra isso. Eu também não. Ai, meu Deus. É, Astrid, eu não sei como é que a gente pode agradecer o que você fez aqui pela gente. Acho que por todo mundo, né? Consegue curar ela. Eu consigo dar uma cura, uma restauração menor, eu vou gastar o resto dos meus slots de magia em cima disso aí, curando. Ela tomou mais da metade da vida. Ou seja, é a prioridade pra ela. Eu vou sair curando... Vou distribuir cura na galera aí. Fazer um Pre-A-Feeling, pronto. O Morgan também vai usando... Não, guarde, não se preocupe, eu vou fazer nisso. E ele mesmo vai curando vocês com os slots de magia dele, ele não participou da batalha. E é isso. Gente, eu vou nem ficar rodando os slots aqui. Vocês podem recuperar todos os pontos de vida, tá? Além disso, essa casa é relativamente protegida. Realmente é um refúgio. Então vocês agora têm um descanso longo, seis horinhas. A noite é bem desagradável, porque o tempo todo vocês são acordados por algum grito, alguém passando, correndo, gritando... Com frenesi, gritos desesperados. E não é bom dormir escutando essas coisas. Ainda assim vocês conseguem fazer um descanso. E aí, a lua sanguenta sincera. Ela se encerra? Não. Chega o dia. Fica de manhã. Não, não, entendi, entendi. Mas, é... Eu entendi. Assim, na verdade, lá para umas quatro da manhã, a lua sangrenta vai embora e fica só a lua no lua. A primeira coisa que acontece é... Vocês sentem... Que a magia do mundo esvaziou um pouquinho mais. Então, retorne para o nível 10. Quando vocês acordam no raiar do sol, os barulhos da cidade mudam. São barulhos mais de, tipo, gente recolhendo os feridos, tipo, vendo que diabos está acontecendo. Umas pessoas meio perdidas vagando na rua, sem saber o que aconteceu na noite passada. E aí, vocês veem também, momentos antes, os Vec abandonando as ruas. Tipo assim, varrendo a rua de volta para outro canto. Eles acharam muita destruição no caminho. Muita gente morreu nessa lua sangrenta, mas os Vec parece que estão indo embora. E aí, vocês escutam um remeter. Vocês recebem um remeter, mas como o remeter só atinge uma pessoa, o Jonas recebe um remeter. De uma voz de um conhecido. Eu. Eol. Eol. Caralho. Ih, caceta! Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse?